Estamos aqui na feira de ração. Vamos perguntar aqui os preços. Tá quanto, Silo? Tá acertado. Sete? E aqui? Quantos quilos vem? Acho que eu vou levar uns dois desses daqui a pouco. Tem sobrana ainda, tem? Daqui a pouco eu passo aqui. Pronto. Valeu, é isso. Tá quanto, Silo? Dez reais, Silo. Silo é um bom danado. E a maniva? Dez também. Dez reais. Tem o quê? 25 quilos? 27. 27 quilos. E aqui é tudo maniva e silo também. É. Tem um contato de reputação ou não? Contato? É. 981. 981. 21. 21. 21. Sessenta. 83. E o código é? 87. 87. Pronto. Faz entrega também? Tá. Depende da quantidade, né? Não, faz. Sete. Valeu, é isso. Valeu. Vamos aqui olhar o alfalete de milho. quanto é que tá... Aqui deve tá mais barato, um pouquinho, né? Vamos ver aqui. Olha lá, aí. Beleza. Tá quanto hoje, hein? 64. Olha aí, 64. R$ 3,00 mais baixo do que lá embaixo. Lá já tá 67, né? 67. 24. Preço de fato, né? 64. O falero de mandioca trouxe manhã. Não, trouxe manhã. Ficou caro. Aí vou esperar ele melhorar de preço. Minha casquinha de soja. Tanto é caro como é difícil. É complicado. É complicado. Até a ração alternativa tá aumentando muito o preço. É, é verdade. Se tinta até humilhar... Terminei ontem. Vamos aqui, pessoal. Pergunta os preços do estilo. Vamos aqui. Toma a ração. Olha aí, olha aí. E a ração hoje? 10. 10 reais de saco. Olha. Boa da pé. 10 reais. Olha o telefone aqui, olha. O contato, o contato. Aqui, olha. Tô em da ração. Quem quiser ligar, fazer isso em encomenda, faz a entrega, né? Dependendo da quantidade, não é isso? Pronto. É isso aí, olha. A feira só tá aqui em Cachoeirinha. Caruaru. Caruaru. Capoeira. Capoeira. E mais aonde? Todo ano. Quando tiver a feira, você tá por lá, né? É isso aí. Deixa eu cuidar pela aqui. Obrigado a eles. Daqui a pouco eu passo pela aqui. Olha a maniva. Quanto a maniva? 9 reais. 9 reais. Olha aí, olha. 9 reais aqui. Aqui tá mais barato. Só tem maniva mesmo, né? Pronto. Obrigado a eles. Eu mesmo. E aqui tá quanto? 9 reais. 9 reais também? Isso. Olha aí, olha. E o silho de milha é 9 também. 9 também, olha. 25 quilos aí. Olha aí. Silho de milha. Só trabalhar com isso aqui mesmo, né? É. Quer deixar o contato pessoal? Oi, hein? Deixar um contato? Deixar um contato. Pronto, pode falar aí. É 87 do DDD. 87. 8102 2057. Pronto. Faz entrega? Faz entrega na região. Vai lá, se verão que vocês vão? Eu faço Caruaru, Cachoeirinha, Capoeiras e o resto é só entrega. Eu faço São Bento, mas não é sempre não, São Bento. Pronto, na hora. Mas a questão de entrega, a região toda a gente entrega. Aí só trabalha com maniva e silho, né? É, só com o Gil em um momento. Pronto, valeu a eles. Valeu. Olha aqui. Quanto é a maniva? 8. 8 reais a maniva. Aqui. Essa aqui é a mandioca? É. Quanto o saco? 23. 23 reais o saco. Tem coisa aqui no bichinho desse? 50. 50 quilos. Olha aí. Mais baratinho. Pronto. Obrigado, irmão. Valeu. É isso aí. Essa é a feira de ração de Cachoeirinha. Ração alternativa. Vou até comprar umas mandioca pra levar. Vou comprar pra levar umas mandioca. Vou perguntar aqui os preços. Maniva, maniva. Quanto? 10 reais. 10 reais a maniva. Tem o quê? 25 quilos por aí, né? Pronto. Obrigado, irmão. Valeu. Aqui. Tá, quanto é a maniva, padrão? 9 reais. E o silho? O silho tá 8? 8 reais o silho. Pronto. Obrigado, irmão. Valeu. Vamos por aqui, galera. Eu vou me encontrar aqui nessa feira. Cadê-me a cada dia, cada dia. Quanto é o silho? 8 reais. Tá baixando devagarzinho, né? E aqui é bagaço. Quanto bagaço? 10 reais. E quantos silho aqui? 50 quilos? 25 quilos também, né? 25 quilos também, né? 25 quilos também, né? Bagaço que tá, né? Tem tudo. Eu já estou aqui pedindo a cada um de pessoas. O que foi Santo Dado, na verdade, nem trocada em dinheiro, vocês me ajudam. E o que foi quando Santo Dado? Tá, quanto o silho? 9 quilos. Pronto para revender. 9 reais. Pronto para revender. E a maniva? Pronto para revender. 8 reais. O senhor tem um contato para deixar para o pessoal? Pode dizer aí o contato. É 981-33-79-69. O código é? Tudo a 9. Só por cima da nova maniva. O código, o código. O código é? 87. 87, né? Faz entrega também. Vou dar 25 quilos aí. Mas não faço o contato que leva o meu valor. Eu estou falando a levantar do cada um de vocês. Obrigado, viu? Pô, mas eu vou pagar 8. Obrigado. É isso aí, cara. Agora eu vou comprar aqui minha ração. Tá, quanto a maniva? 9. 9? 9 reais a maniva. Só trabalha com maniva só, né? Pronto. Pronto. 9 reais. Obrigado. 9 reais, 8. Fica variando. Eu vou comprar aqui, eu acho, dois sacos de casca. Porque eu compro assim, meus meninos, sabe? Vamos ver, eu quero comprar dois sacos de cílio. Aí eu compro em um canto e compro em outro. Porque os meninos não gostam de dizer o preço aí. Aí para não comprar só em um também. Vamos ver, eu vou comprar dois sacos de... Um saco de cílio ali, a Tonho. Outro saco é esse menino aqui. E vou comprar dois sacos de cílio aqui, esse outro menino. E aqui é uma galinha, eu vou perguntar o preço ali. Mas para mim é em torno de 13 a 14 reais o saco. É isso aí. Vamos começar. Eu tô indo a ração. É isso aí. Vai, eu vou chamar do aqui. Fico aqui. Fico pior. Olha aí. Vamos aqui comprar a ração. Marido, eu tô todo suado, né? Comprei aqui, pessoal, um saco de cílio. Para a égua que dá para uma semana. Se eu comprar dois, acaba estragando. Eu ia comprar dois, mas acaba meio que mofando ainda. Porque tem hora que o saco vem furado. Aí qualquer coisinha acaba mofando. Eu só compro um só por semana. Que dá para a égua. E comprei dois sacos de casca. Vou fazer o teste aqui. Comprei dois sacos de casca. Deu 100 quilos por 50 reais. Sai a 50 centavos o quilo, né? Aí eu vou fazer o teste lá. Vou começar a fornecer um pouquinho de casca às porcas lá. Para ver se barateia um pouco a ração, né? Eu botando um pouco de casca, eu dou uma reduzida um pouco no falero. Para ver se dá uma barateada. Senão, a gente não aguenta não. O pessoal tá tudo de... Um monte de gente desistindo de criar. Dizendo que vão desistir. Outros dizendo que ia começar mais de vida que tá esse preço. Não vão criar mais. Vão esperar. Outros dizendo que só vão começar a criar provavelmente lá... Pro final do ano se melhorar uma coisinha. É complicado. É complicado. Aí eu tô mantendo ainda, graças a Deus... Eu consigo vender meus porcos lá mesmo, né? Consigo vender meus porcos lá em casa mesmo. Já livra de vir aqui para a feira. Pegar um preço menor. Ainda pegar um preço menor aqui na feira. E... E como é que se dizia? E ainda é gastar, né? Você tem que trazer ele lá para cá. E ainda paga para ficar aqui. Ainda tem que pagar. É complicado. Mas é isso aí mesmo, né? Isso aí foi o vídeo da feira de ração. Quem gostou, se inscreva no canal. Deixa o like. Que arredou bastante. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.